Olá, Tolkien Talkers, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, estou aqui para vos mostrar, basicamente, Tralha. Mas antes de começarmos o nosso vídeo, vocês já sabem como é, pessoal. Deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. Não se esqueçam que também se podem tornar membros aqui do canal e fazer parte da nossa membership e que também podem deixar aqui em baixo um valor de mais ou um obrigado. Como vocês sabem, às sextas-feiras nós gostamos de trazer conteúdo assim mais leve, mais tranquilo, por vezes mais pop, digamos, unboxings, mostrar artes, mostrar coleções. Então, hoje estou aqui para vos mostrar a Tralha que eu gosto de acumular. Eu, como boa colecionadora que sou, como boa acumuladora que sou, gosto sempre de trazer memórias, coisas dos sítios, dos lugares onde vou. Então, como vocês também sabem, eu e o César fomos à Premiere de Rings of Power, em Agosto do ano passado, a Londres. E durante esse tipo de eventos são dados alguns brindes aos convidados. E nem são prendas, por assim dizer. Por vezes são apenas artigos consumíveis publicitários como... Água. E eu, basicamente, trouxe de Londres tudo aquilo que foi oferecido. Porque, como a minha mãe diz, oferecido até pedras. E, pessoal, este vídeo não é para discutirmos se a série é boa ou não. Se eu gostei da série ou não. Nós já temos muitas lives sobre isso, muitos vídeos sobre isso. Ainda vão sair muitos mais vídeos sobre a série. E, portanto, é suposto este ser um vídeo mais divertido. Onde eu vos mostro um pouco mais da minha coleção. Porque eu já vos... Eu um dia trago-vos tudo isto que está aqui, ok? Está prometido. Só que quem é colecionador como eu, sente que a coleção nunca está completa. E, então, nunca está pronta para ser mostrada. Mas eu um dia prometo-vos que trago a minha coleção. Então, para aproveitar-vos esta sexta-feira, eu pensei, puto, não vou-vos mostrar aquilo que eu trouxe de Londres. E é para isso mesmo que aqui estamos. Praticamente, tudo o que eu trouxe de Londres está aqui neste quadradinho. Mas, antes de aproximarmos a câmera, vamos virar a câmera. Porque tem aqui algumas coisas na parede que eu vos quero mostrar também. Isto aqui, pessoal, é o que eu chamo a minha Wall of Fun. Porque, para além de ter aqui memórias da primeira de Londres, Tenho aqui também a minha foto que eu tirei com o Manu Bernat na Comic Con de 2021, aqui em Lisboa. E o objetivo é encher esta parede ainda mais. Por enquanto, ela está só assim. E vamos agora aproximar a câmera para eu vos mostrar tudo com mais detalhes. Vamos começar, então, aqui por esta moldura, onde tem aqui dois tickets, dois bilhetes, dois convites. Este aqui era o bilhete para nós podermos entrar no cinema e assistir aos dois primeiros episódios da série. Então, é assim, neste azulinho do Prime Video. Tem aqui os horários, o local, que é o Cine World Leicester Square. E depois aqui temos o convite para a After Party, que foi no British Museum. À noite, aquilo estava fechado para nós, para os convidados e também para os atores e para as suas famílias. Então, foi uma cerimónia incrível, foi uma festa muito boa. Nós não podemos tirar fotografias nem chatear muito os atores, não é? Porque eles também estavam lá com as famílias deles, também estavam a aproveitar o momento. Então, foi mais para estar ali a descansar, falar um pouquinho com eles também, a comer e a beber. E eu comi e bebi muito também e adorei. Depois, aqui temos uma montagem que eu decidi fazer com as fotos que consegui tirar com atores e com o pessoal da série, lá no evento, lá na Premiere. Eu tinha feito uma montagem que o César disse que estava horrível. Então, ele pegou naquilo que eu tinha feito e melhorou vezes 10. Então, temos aqui as fotos que conseguimos tirar, temos aqui os atores. Para além disso, temos também o John Howe, a Leith McPherson, que é a Dialed Coach. E temos aqui também o Bear McCreary, que é o compositor da banda sonora. Então, colocámos neste fundezinho de madeira do The Rings of Power, aqui o logo da série, Lacestor Square London 2022, World Premiere First Season. Isso aqui não é nenhum brinde do evento, mas é uma memória, não é? E eu decidi colocar aqui na minha Wall of Fame. Para além disso, aqui temos também um póster que estavam a dar no evento, logo ao início do evento. E nós assumimos logo que era para os atores assinarem. E temos aqui alguns autógrafos. Então, temos aqui o Bear McCreary, temos aqui a Morphe, temos aqui, este aqui parece que foi assinado pela Disa, mas não foi a caneta que fugiu. O Caleb Rimbor, que assinou com Caleb, com Prata. Owen Arthur, Markella Kavanagh, Ismael Cruz Córdoba, Daniel Wayman, Othirio Moafidin, e depois aqui o Charlie Vickers, e depois também o John Howe. E depois, como vos disse, aqui tenho também a foto que eu tirei com o Manu Bennett na Comic-Con de 2021, em Lisboa. E depois tenho aqui também o meu calendário de 2023, que é dos Senhores Anéis do Peter Jackson. E esta, então, aqui é a minha humilde Wall of Fame, que está ainda um pouquinho vazia, não é? E o objetivo é um dia preencher isto com mais fotos, com doquinistas, com atores, pessoal que trabalha na série, nos filmes. Quem sabe quem poderemos colocar mais aqui, não é? Então, é o que temos por enquanto e é humilde. Agora sim, vamos ao que está aqui no quadradinho e vamos começar pelo mais importante, que são as pulseiras que nos deram logo ao início também para o evento, para além dos bilhetes que eu já vos mostrei, os convites. Então, basicamente, tínhamos uma pulseira para ver os episódios no cinema e uma pulseira para a passadeira vermelha, para a red carpet. Então, para irmos para a red carpet, tínhamos uma pulseira e para podermos entrar no cinema, tínhamos outra pulseira. Havia várias destas pulseiras de várias cores, porque haviam vários tipos de convidados, não é? Havia aqueles que estavam abaixo de nós, por assim dizer, e havia muita gente que estava acima de nós. Aquele pessoal bem VIP, 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 aqueles famosos que são só famosos porque têm dinheiro, sabem? Vocês nem sabem que são porque são pobres. Então, havia muitos, muitos convidados e várias cores de pulseiras. Então, estas eram as nossas. Elas eram um trabalho a tirar, porque isto prende aqui com os dentes. Mas eu conseguia tirar as do César e depois tirei também as minhas. E então, nós guardamos. Eu acho que o César também tem as dele guardadas. Ele também gosta de guardar coisas, não tanto como eu, mas... É isto. Começamos aqui pelas pulseiras. Depois, na passadeira vermelha, tínhamos a água. Água nestas embalagens de Tetra Pak e entrou-se porque diz Rings of Power. É assim, pessoal. Eu sei que guardar embalagens de água e de sol e estas coisas é lixo para muitas pessoas. Eu sempre colecionei latas Coca-Cola e latas disto e daquilo e embalagens disto e daquilo. Então, para mim, é normal, tá? Não sejam maus para mim, por favor. Depois, temos aqui também este pino, que é uma estrelinha. Uma estrela élfica. A estrela que representa os elfos na série. Isto estava a andar também na passadeira vermelha. Eles tinham vários. Tinham o martelo dos anãos. Acho que tinham aquelas lamparinas dos Arfuts. Tinham também um sol no Núriano, que era muito bonito também. E tinham também ainda aquele símbolo do Sauron, que depois era assim um mapa de Mordor. Mas eu achei que este era o mais bonito, então trouxe a estrelinha dos elfos. Depois, quando fomos por fim para o cinema, na nossa cadeirinha do cinema, estavam assim estas coisinhas. Tínhamos uma placa a dizer reservado e se era para trazer ou não, eu não sei. Mas eu assim que vi esta placa, isto é duro, eu disse, eu vou levar isto. Eu vou levar. E trouxe. E aqui está, a placa a dizer reservado, não é? E era muito mais bonito se você vai estar aqui em Inês Anacleta. Mas pronto. Assim já é bonito na mesma. Deixem-me só colocar novamente aqui. Tínhamos um pacote de pipocas, que obviamente eu também trouxe, assim, também neste tom preto. Com o vlog da série. E tínhamos mais uma água. E para vocês verem como eu não sou assim tão maluca, eu tive duas águas. E só trouxe uma. Vêem? Vêem como ainda há limites para a demência? Então eu uma deitei fora, não é? Tanto as pipocas como isto vieram espalmadas na mala, não é? Para caber. Porque se vocês vissem como é que a minha mala veio de Londres, vocês tinham pena. Eu tenho uma mochila... Tinha, coitada. Uma mochila de tipo aquelas de campismo assim grandes às costas, por acaso dos Metallica. Então esta t-shirt é em homenagem da minha mochila que perdeu a sua vida em Londres. Porque o César trouxe livros do Brasil para mim. A mala veio cheia. Uma asa da mochila partiu-se. Eu tive de deixar lá os sapatos. Sim. Eu deixei os meus sapatos em Londres porque tinham uns parecidos aqui. Então ou eram livros ou eram sapatos. Ou era água ou eram sapatos. E os sapatos ficaram lá. Sim, eu fiz isso. É ridículo também. Pode ser. Mas pronto. Nós já aceitámos que há muita coisa que é ridícula. Vamos só aceitar. E então eu vim com tudo isto atrás. Julguem. Se não quiserem, não julguem. Se quiserem, julguem. Depois, no cinema, tínhamos também lá esta embalagem de Kit Kat. E o Kit Kat é dos meus chocolates favoritos de sempre. Então estava numa caixinha assim maior, puxada, preta. Essa eu não trouxe lá. A deixei lá. E então era assim. E abrimos. E temos aqui dois Kit Kats. Porque o Kit Kat lançou embalagens, pronto, da série, não é? Só que eu nunca vi cá nada em Portugal. Então só tenho mesmo estas duas. Temos aqui o Celebrity Board e a Deezer. Eu nunca vou abrir isto. Tenho medo de que no verão isto fique tudo mole. Mas eles vão ficar aqui para sempre. E a caixa é muito bonita. Porque é assim neste tom preto fosco. Tem aqui assim este hot stamping. Neste vermelho brilhante. E aqui tem também hot stamping em baixo relevo. Também aqui o vermelho. E aqui. The time is near for an epic adventure in Middlehurst. But legendary journeys require legendary snacks. E depois a dizer que aqui encontramos duas edições exclusivas do Kit Kat. Forjadas com os quatro da Nestlé. Então eu gostei muito. Isto está aqui fechado para sempre. Nunca vou comer. Porque vou guardar isto para tudo sempre. Mesmo com os quatro. Fico todo mole. E depois fico tudo formado. Mas é isto. Então. O meu cantinho aqui. De um bom momento que eu passei na minha vida. Porque de facto. A Premiere foi incrível mesmo. Eu agradeço muito a oportunidade que tive. E uma pessoa trabalha também. Todos os dias para isto. Não é? Então. É assim. E é isto pessoal por hoje. Ficamos por aqui. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. Assim. Um pouquinho diferente. Onde eu vos mostrei. Um pouquinho da minha coleção. Não é? E também aqui num formato diferente. Porque eu estou sempre aqui sentada na sequestrada. Não é? Na minha cadeira. Então também para testarmos aqui um pouquinho os cenários. Quem sabe eu volto a gravar. Assim. Aqui também. Ou mais para aqui. Ou mais para ali. Então eu espero mesmo muito que tenham gostado. Eu em breve. Prometo-vos. Trago um vídeo. Da minha coleção. Porque agora finalmente. Há agora coisa de poucos meses. Não é? Que eu tenho finalmente um quarto fechado. Para ter a minha coleção. Dos meus livros. Dos meus bonecos. Então. Estou muito feliz. Por isso já sabem. Se ainda não o fizeram. Deixem like no vídeo. Comentem aqui em baixo o que acharam. E subscrevam aqui o canal. Não se esqueçam que também se podem tornar membros. Aqui do canal. E deixar aqui em baixo. Um valor de mais a um. Obrigada. Não se esqueçam que também nos podem seguir através das nossas redes sociais. E passar também pelo nosso site. www.talkintalk.com.br Também nos podem ajudar a comprar através dos nossos vídeos da Amazon. Ou através da nossa página do Submarino. Por hoje. Ficamos por aqui. Espero muito que tenham gostado deste vídeo. Vemos no próximo. E um grande beijinho. E um grande beijinho.